Estamos agora na nossa primeira parada aqui em Tallahassee. O nosso primeiro dia de viagem foi maravilhoso. Aqui está o motorista. Oi, cara. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Segunda-feira de manhã. Você está no final. 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 O caminho está no final. Aí, gente, está toda a nossa visão. A day will come when I will stay. Estamos agora chegando na cidade do avivamento. Pensa, cola. Você está no final. Pensa, cola. 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 Se olhaPaul. Pensa, cola. Pensa, cola. Pensa, cola. Pensa, cola. Amém. 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 Olha gente, o que eu estou vendo agora aqui em Pensacola parece muito quando eu vi lá na Geórgia, lá em Savannah. É muito bonito. Uma cidade histórica no meio das árvores. É, isso aqui é o norte da Flórida. Estamos chegando no Alabama, não é Paulo? Louisiana, Alabama e depois Texas.